E aí galera, bom dia! São 9 horas e 2 minutos do dia 15 de maio de 2015. Acertei, né? Sexta-feira de manhã, temperatura 16 graus, estamos aqui no estado do Rio Grande do Sul, no sul do país, o último estado do país, ou o primeiro, de baixo pra cima, de cima pra baixo. Passando aqui pelas lavouras, passamos ali já a cidadezinha de Caseiros, estamos a 40 km da cidade de Passo Fundo. Cidade onde viveu, boa parte do tempo, um cantor gaúcho, Teixeirinha. Victor, é Victor o nome dele, verdadeiro. Na verdade ele não é de Passo Fundo não, ele nasceu em Volante, cidade próxima aí, mas não é de Passo Fundo não, viu? Teixeirinha, é Victor Nunes, se eu não me engano, não me engano, meu nome dele, alguma coisa assim, de cheirinha, um ícone aí da música gaúcho. Vem muitos anos aí nessa região aí de Passo Fundo e tal, é uma região muito bonita, os planaltos aí, serra, muita plantação, muita agricultura, desenvolvimento aí grande. Aqui, uns 40 km, estamos chegando ali na cidade de Passo Fundo. Olha o jacu ali, ó. Jacu, pra quem não sabe, é um passarinho, viu? Desse tamanho assim, o jacu. Parecido com o Grubu, mas não tem nada a ver, não. Quando nós era pequeno e lá no mato nós caçava esses bichos aí, pra comer. Jacu, jacutinho, muito espinheiro aí, ó. Estamos perto de Casca, Água Santa, Campo do Meio, Passo Fundo, Água Santa, Gentil. Estrada aqui que liga de Vacarias, a Passo Fundo é boa, não é ruim não. Um pouquinho pesadinha, mas normal pra essa região aí. O meu amigo Emerson Medeiro lá, tá perguntando pra mim agora há pouco aí no chat aí, como que foi a minha primeira vez, na carreira pra minha primeira viagem. Já falei, Emerson, uma vez, nos vídeos anteriores. Eu levei de Curitiba a São Paulo, levei quase 17 horas. Pra vocês terem uma ideia. Cheguei lá, parecia que tinha levado uma surra. No braço, perna, tudo ia dar atenção. Em menos de 100 quilômetros eu encharguei duas camisas de suor. É, não tinha prática, né? E era a primeira vez de noite ainda. Tava muito tenso. Mas depois que fui indo, só a primeira viagem, depois já fui desenvolvendo, já fui pegando as banhas e foi embora. Fui com cuidado, devagar. Meu maior medo dela não encerra, tal. Era caminhão com câmbio ainda, né? Agora era um caminhão bom. Era uma Scania. É, 114, 340, se não me engano, é 320. Era bom, gostava daquele caminhão. Adorava ele. O caminhão puxava leva, não puxava pesado não. 17, 18, 20 mil quilos no máximo. Era uma carga boa. E outra coisa que o Emerson me perguntou aí sobre os brindes nos postos. Olha, Emerson, há um tempo atrás isso era bastante. Hoje em dia tá muito difícil você ganhar alguma coisa em posto aí, viu? O pessoal procura fazer o diesel um pouco mais barato, mas não... É raramente você ganha brindes. Mas tem, tem ainda posto aí que dá um vale-janta, vale-banho, brinde, mas são poucos. Cuidado, excesso de velocidade. Cala tua boca. Quem manda aqui só eu. Fica quieto, não responda. Nossa, a vida é um saco. Então, Emerson, tem ainda, dependendo dos postos, ainda eles dão um sabonete, dão... Vale-janta, vale-brinde, outros dão alguma coisa. Se você acumular, olha o céu que bonito que tá, tudo escamadinho. Agora tem posto aí, rapaz, tem posto que é fogo, bicho. Tem posto que você põe mil litros, os caras não dão papel e gelo pra você limpar a porra da boca. Brincadeira, cara. Sacanagem. Tem lugar que não dão nada, viu? Não dão um coisinha de nada ali. Principalmente pra quem trabalha em empresa. O pessoal procura cadastrar os caminhões impostos onde o diesel é mais barato. Daí o cara fala assim, ó. Eu posso te fazer o preço a tanto, mas eu não tenho brinde, não tenho direito a brinde nenhum. O máximo que o motorista vai ganhar é um banho. Aí é só isso aí mesmo, né? Que é praticamente o caso da minha empresa, né? Ainda tem ali, ó, onde a gente abastece, ainda no Arritão Pedro e no Posto Túlio. A gente ganha aí numa quereirinha. O Posto Túlio, ele dá um cartãozinho fidelidade. Você ganha... Parece que um real. A cada cem litros, se eu não me engano. Abastecido. Não, não já dá bem. Eu acho que é alguma coisa mais ou menos por isso. Você abastece aí 600, 700 litros, dá uns 4, 5 reais aí. Aí você vai acumulando ali, dá pra você jantar, comprar alguma coisinha aí. Mas é, a maioria prefere desconto no valor do diesel, né? Então tá respondida só a pergunta, Emerson. Emerson Medeiro lá de São Paulo. Terminou o curso da Fabete aí. Se esfolou aí. Agora diz que vai pra estrada, hein? Diz que é a primeira viagem aí. Diz que tá mais... Mais perdido do que cego com amante. Deixa eu estar desculpeado de tudo. Mas vai embora. Eu te garanto pra você que você dirigindo sozinho, sem instrutor, sem ninguém. Você vai bem melhor, viu? Você vai... Respeita a distância, respeita a velocidade, diminui em curva, cuidado nas ultrapassagens. E quando for, tiver que manobrar, tiver que chamar dois, três pra ajudar a manobrar. É ser humilde, perguntar, ó. Dá uma mão aí, meu, tô começando agora. Não quero bater em nada. E assim, ser humilde, pedir pros outros ajudarem. Comecei a trabalhar com carreta agora. Não tenho muita prática. E... É questão de duas, três viagens aí, você já começa a ambientar, já começa a pegar a noção do espaço. E eu te garanto que vai sair bem, viu? Respeita os outros, respeita todo mundo, seja educado com todo mundo. Desde a portaria até onde o caminhão mais velho, o caminhão mais antigo, não perca a noção. Cuidado com a velocidade em curva, cuidado com a ultrapassagem. Não há dúvida, não ultrapasse. Você não conhece a máquina direito. Cuidado com a sua carga. Veja bem onde é que... O que você tá levando. Acompanhe o carregamento. Acompanhe o descarregamento quando possível. E... Cada viagem você vai aprendendo um pouco mais. Vai tirando muitas dúvidas. É como se você tivesse nascido agora. Então, você vai... Pegando as manhas. E... Procure sempre se comunicar com os outros motoristas. Dentro da sua humildade. Onde que é bom pra parar. Onde que não é. Onde que é perigoso. Já fiz vários vídeos falando sobre isso. Dá uma procurada aí no YouTube. No meu canal. Aí que você vai ver. Então, é... Desejo sorte pra você. Que Deus te alumine. E que não... Não esqueça, né? Que num segundo de bobeira sua. Você pode estragar tudo. Toda essa chance que você teve na vida. Não tenha medo. Você já sabe o que tem que fazer. Já aprendeu. Agora é só pôr em prática. E... Pôr em prática mesmo. Tudo que você aprendeu. Do jeito que você aprendeu. Manter a distância. Cuidado das curvas. Trampassagem. E... Todo lugar está fácil. Quando for dar ré. Sempre observar bem antes de dar ré. Vai lá.